O mercado de trabalho em gestão hospitalar está buscando profissionais competitivos e com visão sistêmica. A visão de ter o conhecimento no modo geral dentro da sua instituição, ou seja, dentro do seu hospital. O curso MBA em gestão hospitalar e sistema de saúde nos proporciona essa visão. O diferencial dessa pós são os professores altamente qualificados. São professores que têm a vivência de mercado em gestão hospitalar. E também, nas salas de aulas, temos aulas práticas, aulas em laboratório e visita técnica. Quem pode fazer esse curso de pós-graduação em gestão hospitalar são todos aqueles que têm o curso superior, médicos, administradores, contadores, farmacêuticos, enfermeiros, ou aquele que tenha interesse em ingressar na parte de gestão hospitalar. Venha você fazer parte desse time. Venha fazer um curso de pós-graduação em gestão hospitalar.